Olá pessoal, hoje estamos gravando mais uma vez mais uma aula do canal do Profissão Marcos 2 Mais uma aula do Matemática Bizus Para vocês aí, para o ETE PE 2020 Para vocês que estão inscritos do canal, se inscreve no canal, deixa o like E deixa um comentário também no final do vídeo, que é muito importante Também compartilha com os amigos de vocês também Para estar ajudando o canal para as pessoas que estão precisando Vamos lá, fazer uma questãozinha que pode estar ajudando vocês aí na prova do ETE As questões foram para a prova de novembro agora que teve do ETE Provavelmente eu vou estar repetindo aí para vocês que vão fazer essa prova de janeiro Tá bom? Vamos lá Um mecânico, deixa eu pegar a calentinha aqui, deixa eu botar aqui um corzinho bonito, um verdinho Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros Então ó, que seja em metro Então ele falou aqui ó, na questão O que que ele quer? A distância A Aqui é uma distância A Entre os eixos Dianteiro e traseiro Dianteiro e traseiro A altura B A altura da B O encosto do piloto O que que ele quer na questão? Vamos transformar essas unidades aqui em metro Então não tem nem o que fazer Vou deixar aqui ó, é bem fácil O primeiro lugar precisa saber o seguinte Metro Depois de metro vem quem? Metro Decímetro Centímetro Milímetro Metro, decímetro, centímetro, milímetro Só que o que acontece aqui O A O A meu É dois mil e trezentos milímetros Dois mil Trezentos Milímetros MM Só que ele que transforme em Metro Ele quer em metro Então o que vou ter que fazer? Se eu estou em milímetro Eu vou andar para metro Quantas escadas eu vou ter que andar? Uma Duas Para aqui ó Uma Duas Três Para ficar com a vírgula Aqui Então é a mesma coisa dizer que Dois vírgula três Metros Beleza? Então a unidade A meu Isso vai ser igual a quem? A Então o A meu É dois vírgula três Então vou andar em duas escadas para cá Uma, duas, três E o B O B vai ser de cento e sessenta Então se eu colocar aqui ó Cento e sessenta Centímetros Eu quero andar para metro Então eu estou aqui ó Centímetros Para andar para cá Então quanto que eu vou andar? Uma Duas Já venho para cá Então uma Duas Vou colocar aqui uma coisa diferente Vou marcar Então fica aqui a vírgula Então pela minha lógica É uma coisa que colocar Um Vírgula seis Metros Certo? Então quais são as medidas? A medida A É dois vírgula três Metros E a medida B Vai ser exatamente Um vírgula seis Metros Também Esse tipo de questão aqui É só para transformar Porque ele pediu aqui na questão Aqui ó Ele colocou para vocês aqui na questão Teria que transformar em metros Então o que eu vou estar fazendo? Vou pegar esse aqui milímetro Transformando para metros Eu volto aqui Três caras Então uma Duas Três E aqui eu vou voltar só duas Então ficou dois vírgula três Metros E um vírgula seis Metros Certo? A questão da unidade de medida Para vocês aí tá? Que caiu na prova de novembro Tá? Deixa o like no final do vídeo aí tá? Que é muito importante para vocês também E para mim Compartilha o canal também com as pessoas que precisam Para pensar com as minhas de vocês E se inscreve caso eu não seja inscrito Certo? E até o próximo vídeo com novas questões aí E as relações para vocês Tá bom? Tchau 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 Tchau